As pessoas acham que o fato de elas terem a loja no ar, de montar a plataforma, ah, vou colocar uma plataforma, vou escolher a melhor plataforma do mercado, vou investir na plataforma, vai ser uma plataforma bonita e tudo mais, e aí eu vou colocar no ar e a pessoa acha que só isso é suficiente para as pessoas acessarem e comprarem de você. Quando você ativa a sua loja virtual, a sua plataforma, as pessoas não conhecem você, você tem que divulgar a sua loja para que as pessoas conheçam. Diferente de uma loja física que você abre numa rua, quando você abre uma loja numa rua, as pessoas vão passar ali naquela rua, se você abre numa rua que tem bastante fluxo de pessoas passando, as pessoas que já passam na rua vão ver a sua loja e vão entrar e você vai vender, sem necessariamente você fazer uma divulgação. O ponto que você está instalado já é meio que uma forma de você se apresentar para aquelas pessoas, mas no online não tem um ponto, no online você colocou a sua loja no ar e você está no meio de milhões e milhões de outras lojas. Se você não fizer uma ação para divulgar, para falar que você está lá, que você existe, as pessoas não vão visitar você. Então aí começa a definição das estratégias. Você tem que fazer estratégias de anúncio pago, você anunciar nas redes sociais, anunciar no Google, anunciar em portais, em blogs, em outros canais, para que as pessoas conheçam você. E aí quando você faz anúncio pago, é legal porque você consegue segmentar, você consegue direcionar o seu anúncio só para as pessoas que realmente te interessam, só para mulher ou só para homem ou para ambos os sexos, só para as pessoas de determinada idade, só para as pessoas de uma região geográfica específica, só para as pessoas que gostam, sei lá, de determinados tipos de produtos ou para as pessoas que têm interesses em determinados assuntos. Você consegue fazer todo esse tipo de segmentação. Além disso, você também consegue direcionar anúncios para as pessoas que já conhecem você, direcionar anúncios para as pessoas que já foram até o seu carrinho, direcionar anúncios para as pessoas que já visitaram a sua loja em algum momento. Então, todo esse tipo de segmentação é possível quando você faz ações de anúncio pago. E ações de anúncio pago você consegue fazer no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube, em outras redes sociais, em outros canais, como eu já falei. Então, você ter estratégias de ações pagas é muito importante. Além de você ter estratégias de ações pagas, é muito importante também que você tenha ações de divulgação com conteúdo, que a gente chama de tráfego orgânico. Você vai produzir e distribuir conteúdos na internet para que as pessoas encontrem você por esses conteúdos que você está divulgando. Então, imagina lá que você venda tênis, tênis de corrida. E aí você vai produzir um conteúdo falando quais são os melhores tênis de corrida para a meia-maratona, quais são os melhores tênis de corrida para a maratona, ou quais são os melhores tênis de corrida para quem está iniciando agora. Quando você faz esses tipos de conteúdo, você não está vendendo nada. Você está fazendo um conteúdo informativo que ensina a sua audiência de uma dúvida que ela tem. Quando você tem um conteúdo desse num blog, ou você tem um vídeo falando sobre isso, quais são os melhores tênis para a meia-maratona, você produz um vídeo falando disso e publica no YouTube. Aí você faz um vídeo desse, publica no Facebook, publica no Instagram. As pessoas que estiverem buscando por esse assunto, a pessoa está lá querendo comprar um tênis para ela começar a correr. Ela vai digitar lá quais são os melhores tênis de corrida para a iniciante. Ela pode cair no seu vídeo. Ela pode buscar isso no YouTube e ver o seu vídeo. E ela não te conhecia. Então ela vai te conhecer através de um conteúdo. E esse conteúdo você está mostrando que você é especialista naquele assunto. Então ela vai te conhecer e já vai confiar em você de imediato. Porque ela viu ali que é uma pessoa que entende daquilo. Então é meio que quase que uma venda consultiva. A pessoa, o primeiro acesso que ela teve na sua loja foi através de um conteúdo. Isso já vai gerar credibilidade, autoridade. Ela já vai passar a confiar em você. E aí é mais fácil você vender para quem já confia em você. As pessoas, elas compram de quem elas confiam. Então quando você tem um conteúdo que já ensinou alguma coisa àquela pessoa, já ajudou aquela pessoa, a probabilidade de ela comprar na sua loja é muito maior. Então nesse conteúdo, por exemplo, você explicou e tal. E aí a pessoa vai saber que você tem uma loja, que aqueles modelos de tênis que você falou ali, você tem na sua loja disponível. Você pode oferecer um cupom para a pessoa que está vendo aquele vídeo comprar, ter a oportunidade de comprar e por aí vai. Então quanto mais conteúdo você tiver falando dos produtos, explicando, dando dicas, informação sobre o seu mercado, sobre os produtos espalhados na internet, como eu falei, YouTube, blog, redes sociais, maiores são as chances das pessoas encontrarem você e aí consequentemente maiores são as chances de você vender mais também.